Mais outro abastecimento sendo feito E outra residência A população ajudando no abastecimento Mais uma vez sendo abastecido Outra casa Liga, liga Mais outra casa sendo abastecida Que vem de alto Mais outra casa agora na rua Brasil Sendo abastecida Feito mais outro abastecimento Em outra casa na rua Brasil Mais outra casa sendo abastecida Que vem de alto Mais outra casa sendo abastecida Que vem de alto Que vem de alto Que vem de alto Que vem de alto Joga mais um no abastecida E mais outra casa